E ele é o homem que puxa o contra-ataque com rapidez e velocidade, ele é o Thiago Neves. Wellington aparecendo no ataque, abrindo no meio o Renato Abreu, pode soltar a bomba de canhota e golaço! GOOOOOOOL! GOLAÇO DE RENATO Abreu! Para fazer a festa da maior torcida do Brasil! É mais um golaço chutando de longe para a coleção dele! Impressionante! A capacidade que ele tem de chutar com a esquerda, de longa distância! Deu um abraço no Vanderlei Luxemburgo! E saiu para comemorar, Renato Abreu! Está vibrando a torcida rubro-negra! Flamengo 1! Duque de Caxias 0! O Flamengo merece esse 1 a 0! Merece por tudo que fez no jogo até agora! Perseguiu esse gol! O Vanderlei mexeu no time taticamente, meteu o Renato Abreu de lateral esquerda e ele acabou fazendo o gol! Acho que o Flamengo merece, não tenho a menor dúvida, embora... O time do Duque de Caxias se comporte muito bem em campo! Olha o Ronaldinho aí! Renato Abreu! Ronaldinho Gaúcho! Vamos a 48! Renato Abreu, saiu o cruzamento, olha a bola desviada! Deu um abraço no time taticamente, olha a bola desviada! E o Flamengo... E o Flamengo no cruzamento do Renato Abreu! O zagueiro subiu, tocou na bola, veja só! Renato Abreu olhando para a área! Aí, o Hamilton sobe e manda a bola no ângulo! Cruzamento do Renato Abreu! E Hamilton contra! Marca o segundo gol do Flamengo!